A Ética Enquanto Lógica Autor, Felipe Ojeda O modelo ético é uma corrente de elos lógicos que sempre pode admitir novas premissas, e depois de proposto, não mais pertence exclusivamente ao seu proponente. Ou seja, se a partir da ética proposta por Hoppe é possível chegar-se à conclusão lógica de que a participação político-partidária configura uma agressão, por exemplo, pouco importa se o próprio proponente, Hoppe, se posiciona de forma contrária a esta conclusão. Assim, são as premissas e o mecanismo que levam à conclusão, e não o proponente. Caso contrário, tratar-se-ia apenas de um apelo à autoridade. Em suma, a discussão em tela não é sobre o que é possível e o que não é, é sobre o que é lógico e o que não é. Mesmo porque possibilidade ou impossibilidade dependem de uma série de variáveis como inovações culturais e tecnológicas, um tecido moral pautado em condenar agressões, uma desmitificação do Estado e a definitiva crença na necessidade de centralização de poder. O próprio Mer Rothbard cita Hayek nesse sentido. Abre citação. O economista Hayek, ele próprio de maneira alguma um extremista, escreveu de maneira eloquente a respeito da importância vital para o sucesso da liberdade de se manter elevado uma ideologia pura e extrema como um credo a nunca ser esquecido. Hayek escreveu que um dos grandes atrativos do socialismo sempre foi a sua ênfase contínua numa meta ideal, um ideal que permeia, informa e guia as ações de todos aqueles que lutam para obtê-lo. Hayek então acrescentou Devemos fazer novamente da construção de uma sociedade livre uma aventura intelectual, um feito de coragem. O que nos falta é uma utopia liberal, um programa que não seja apenas uma mera defesa das coisas tais como elas são, mas sim um radicalismo verdadeiramente liberal, que não poupe a suscetibilidade dos poderosos, que não seja excessivamente pragmático e que não se restrinja apenas ao que atualmente pareça ser politicamente possível. Precisamos de líderes intelectuais que estejam preparados a resistir aos agrados do poder e da influência, e que estejam dispostos a trabalhar por um ideal, por menores que sejam as perspectivas de sua realização inicial. Eles precisam ser homens dispostos a se ater a princípios e a lutar pela realização integral destes princípios, por mais remotos que eles sejam. O livre comércio, a liberdade de oportunidade, são ideias que ainda atiçam a imaginação de um grande número de indivíduos. Por outro lado, uma simples liberdade razoável de comércio ou uma mera atoenação das regulações não é algo nem intelectualmente respeitável nem capaz de despertar qualquer entusiasmo. A lição principal que o liberal genuíno deve aprender com o sucesso dos socialistas é que ser utopista foi um ato de coragem da parte deles, que lhe conquistou o apoio dos intelectuais e, por consequência, uma influência sobre a opinião pública que torna possível cotidianamente o que até pouco tempo atrás parecia ser algo totalmente remoto. Aqueles que se preocuparam exclusivamente com aquilo que parecia praticável perante os pontos de vista dominantes acabaram descobrindo que até mesmo isto se torna rapidamente impossível, politicamente devido às mudanças na opinião pública a qual eles nada fizeram para orientar. A menos que possamos novamente fazer das fundações filosóficas de uma sociedade livre uma questão intelectual mais viva e sua implementação uma tarefa que desafie a engenhosidade e a imaginação de nossas mentes mais brilhantes, as perspectivas da liberdade são, de fato, sombrias. Mas, se pudermos reconquistar aquela crença no poder das ideias, que foi o que caracterizou o liberalismo em seu melhor momento, então a batalha não está perdida. Fecha a citação. Se não quisesse uma cadeia lógica, muito à frente da tecnologia e ideias de seu tempo, Ludwig von Mises jamais teria defendido ideias inovadoras e antidemocráticas, como a secessão até o nível individual, tantas e tantas outras. Senão, vejamos. Abre citação. O direito à autodeterminação, no que tange a questão da filiação a um Estado, significa o seguinte. Portanto, quando os habitantes de um determinado território, seja uma simples vila, todo um distrito ou uma série de distritos adjacentes, fizerem saber, por meio de um plebiscito livremente conduzido, que não mais desejam permanecer ligados ao Estado a que pertencem, mas desejam formar um Estado independente ou tornar-se parte de algum outro Estado, seus anseios devem ser respeitados e cumpridos. Este é o único meio possível e efetivo de evitar revoluções e guerras civis e internacionais. O direito à autodeterminação, de que falamos, não é o direito à autodeterminação das nações, mas, antes, o direito à autodeterminação dos habitantes de todo o território que tenha tamanho suficiente para formar uma unidade administrativa independente. Se, de algum modo, fosse possível conceder esse direito de autodeterminação a toda pessoa individualmente, isso teria de ser feito. A circunstância de se ver obrigado a pertencer a um Estado contra a própria vontade por meio de uma votação não é menos penosa do que a circunstância de se ver obrigado a pertencer a esse Estado em razão de uma conquista militar. Fecha citações Por tratar-se de uma ciência infalciável, ou seja, puramente lógica, repita-se, o possível e o que seria impossível são totalmente irrelevantes para seu estudo. Tais parâmetros restringem-se, então, à sua aplicação prática, que não é o objetivo deste texto. Por esta razão, seria completamente equivocado dizer que o libertarianismo trata-se de uma ideologia ou uma utopia. Muito embora a boa parte dos libertários, que se tem conhecimento, muitas vezes defendam pautas que possam ser consideradas ideológicas e utópicas, como a extinção total e imediata dos Estados, ou um eventual ancapistão, não se tratam de análise de libertarianismo em si, mas apenas de projeções realizadas por indivíduos com base na lógica libertária. Tais suposições seriam como afirmar que a banda X tem a péssima qualidade musical a partir da experiência de ouvir seus fãs cantando. Ou seja, as premissas não estão conectadas ao que se pretende ter como objetivo da análise. A essência manteve-se em colume, preservada. Em essência, o fim do Estado é totalmente desejável a qualquer libertário coerente. A criação de um território livre, como um ancapistão, é extremamente desejável. Porém, não se tratam de princípios do libertarianismo, mas ideais pautados na moral. Tratam-se, assim, da importância vital para o sucesso da liberdade de se manter elevada uma ideologia pura e extrema, como um credo a nunca ser esquecido, que Hayek menciona que deve ser defendida. Contudo, não são ideias infalciáveis. Não são, assim, elos da cadeia lógica. Na prática, a construção de um tecido social de conexões humanas, pautado na lógica proposta pela ética da propriedade privada, o que afastaria de uma vez por todas as tentativas de legitimação psicosocial de qualquer tipo de agressor, como o Estado, é conditione sine qua non para que, finalmente, a razão e, portanto, a lógica, se sobrepõe à existência da agressão e do próprio agressor. Nesse caso, o Estado. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado. Esse artigo foi escolhido por um apoiador do canal. Se você deseja também poder escolher algum artigo que não tenha copyright para eu narrar, torne-se um apoiador a partir de R$10 lá no meu Apoias e daí você vai ter acesso ao meu Discord com a tag apoiador e vai poder mandar um ou outro artigo para eu ler. Links na descrição. Abraço. Tchau.